Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo e vamos falar de um assunto que vocês adoram, que são os fundos imobiliários. Mas esse vai ser um vídeo um pouco diferente, porque eu tenho um convidado especial, que é o Ricardo Nathalie, do Lucro FC. Ricardo, bem-vindo mais uma vez. Estamos fazendo um collab, o último acho que já foi há uns dois anos atrás. É a primeira vez no seu estúdio. É verdade. É a primeira vez. Estou inaugurando aqui o estúdio, fazendo a primeira collab aqui nesse novo estúdio, na minha nova casa. Então, Ricardo, muito bem-vindo. Obrigado por ter comparecido aqui nessa nossa conversa. E o assunto vai ser cinco fundos imobiliários que pagam dividendos maiores do que a atual taxa Selic, que está em 10,5% ao ano. Como eu sempre falo para vocês, fundos imobiliários, é um investimento muito interessante para quem quer construir uma renda passiva, receber dividendos todos os meses. E a gente tem muitos fundos que proporcionam esses dividendos mensais, essa renda passiva, maior do que a atual taxa Selic. E o melhor, com a isenção do imposto de renda, que é um grande diferencial. Então, eu quero ouvir do Ricardo quais são esses cinco fundos imobiliários que estão pagando mais que a Selic. Bora, vamos lá. E assim, só para complementar o que você falou, um fundo imobiliário, essa classe de investimentos, por que ela paga mais do que a renda fixa, mais do que o CDI? Porque é um investimento de renda variável. E, obviamente, ele tem que ter um prêmio de risco. Então, assim, na essência, a tendência é sempre um fundo imobiliário pagar mais do que um investimento de renda fixa. Esse é o conceito dos investimentos. E, para trazer para esse vídeo aqui, justamente para ver esses cinco fundos que pagam mais do que a taxa Selic, eu escolhi cinco fundos de papéis justamente porque é uma característica do fundo de papel. Quando a gente fala do fundo de tijolo, tem muito mais variação, o preço da cota, o preço do dividendo, o aluguel ali muda muito. O fundo imobiliário de papel, ele é quase uma renda fixa ali, então é muito mais previsível. Ele tem um risco um pouco maior, né, do que os fundos de tijolo em geral. É, eu acho que não dá para a gente colocar todo mundo na mesma sacola. Por quê? Tem fundos imobiliários seguros e fundos imobiliários arriscados. Então, a gente teve fundo imobiliário de papel, por exemplo, que alguns anos atrás caiu 50%, 60%. Por quê? Porque tomou calote. Então, aquele fundo era arriscado. Quando a gente fala de fundo de tijolo, também tem fundo que é super seguro, com prédios de super qualidade, e tem fundo de desenvolvimento também, que aí um fundo de desenvolvimento tem mais risco. Então, assim, tem as duas caixinhas para todos. Eu lembro que antigamente eu falava muito que fundo imobiliário de papel é mais seguro. Eu não uso mais essa terminologia, eu falo que ele é mais previsível. Principalmente porque tem aqueles fundos imobiliários bastante seguros, mas tem os fundos de papéis que a gente viu nos últimos anos muito arriscados. Depende da classificação de crédito dos emissores, daquelas instituições que justamente vão pagar para o fundo, que aí o fundo vai distribuir para os cotistas. Ou seja, é sempre importante o investidor dar uma analisada, verificar quais são os devedores daquelas CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, que compõem um determinado fundo de papel, para saber o grau de risco. E eu vou dar uma dica aqui, enquanto eu estiver falando dos fundos, eu vou dar uma dica sobre quais são mais seguros, quais são menos, porque tem a classificação de muito seguro, meio seguro, meio risco, que a gente fala middle risk, e os high yields, que são os mais arriscados. Legal. Então, vamos lá que estou curioso, está todo mundo curioso para saber quais são esses cinco fundos imobiliários. E aí eu vou pedir para o seu editor aqui ajudar a gente, que eu vou usar aqui na tela do computador, eu vou entrar dentro do site do Investidor 10, porque tem o ranking dos fundos imobiliários de maior valor patrimonial. Eu gosto sempre de fazer um ranking dos maiores para os menores, porque eu acho que os maiores fundos, os grandes, já se provaram mais no tempo, eles já têm uma diversificação ali dentro do seu portfólio, porque são grandes, né? Então, vamos pegar o ranking dos maiores. Se a gente olhar aqui, títulos e valores imobiliários são fundos de papéis, tá? Eu não vou falar do primeiro da lista aqui, que é o KNP11, que é o maior fundo imobiliário do Brasil, mais de 7 bilhões de valor patrimonial, porque ele é só para investidor qualificado. Só quem pode investir no Canip é quem tem mais de 1 milhão de reais. Então, a gente vai passar para o próximo da lista, que é o KNCR11. Então, ele é um fundo imobiliário de papel muito grande, gerido pela Quineia, e o dividend yield atual dele é 12,57%. Bem alto, hein? Bastante alto. Esse daqui é um dos fundos imobiliários que melhor pagam, né? Ele tem muito contrato, justamente, atrelado ao CDI. Então, quando o CDI está alto, o KNCR vai pagar um dividendo alto também. Sim. É legal porque tem fundos imobiliários de papel que têm mais dívidas atreladas ao CDI, que é o caso desse, do KNCR11, e tem outros que têm uma quantidade maior atrelada ao IPCA, não é? Exato. Inflação. A maioria dos fundos é misto. Tem um pouquinho de CDI e um pouquinho de IPCA. O KNCR11 que foge da curva quase 99% dos contratos é CDI, o que acaba sendo positivo num cenário de taxa selic alta. E aí, um detalhe importante, que é até uma dica que eu quero passar para o pessoal, justamente para saber se um fundo imobiliário é mais seguro ou mais arriscado, é entrar dentro do relatório gerencial do fundo e ver qual que é o pagamento médio dos contratos daquele fundo. Eu já fiz essa lição de casa aqui para trazer para vocês, eu vou pegar a minha cola aqui. O KNCR, por exemplo, tem, em média, os contratos dele remuneram 2,52% acima do CDI. Bacana. Então, olha só, lembra que a gente falou que um fundo imobiliário tem que pagar mais do que a renda fixa porque ele tem um prêmio de risco, né? Então, quanto é esse prêmio? O KNCR, por exemplo, é 2,52% acima do CDI. Com isenção do imposto de renda. Com isenção do imposto de renda. Esse é o grande diferencial, porque não basta a gente comparar diretamente o CDI com o pagamento do fundo imobiliário. Por quê? Quando você investe no CDI, num investimento como o Tesouro Selic, numa caixinha do Nubank que paga 100% do CDI, você tem a incidência do imposto de renda. Então, você vai perder ali 15% se você deixar investido por mais de dois anos, 17,5% se você deixar por mais de um ano, ou uma alíquota maior se você deixar investido por menos tempo. Então, você tem que colocar essa questão do imposto também na sua conta quando você vai comparar as duas coisas. Nesse exemplo aqui do KNCR, por exemplo, ele pagou 12,52% e já entrou limpo, porque o dividendo é isento. E aí, pessoal, ainda sobre essa ideia de olhar a média desses contratos, dá para a gente entender se aquele fundo imobiliário é mais seguro ou mais arriscado. Então, por exemplo, o KNCR que paga 2,52%, essa é uma regrinha de bolso, de 2% a 3% acima do CDI é um fundo considerado seguro. Então, o KNCR é um exemplo de um dos maiores fundos do Brasil, considerado em um nível seguro, estável, previsível. Que é chamado de high grade. High grade, exatamente. E aí, só para a gente usar um exercício aqui, ele pagou 12,52% no último ano. Quanto que ele vai pagar no próximo? É só a gente tentar estimar quanto será a taxa do CDI nesse próximo ano. Vai ficar mais ou menos em torno de 10%, 9%, 10%, 11%, não sei. Não tem como prever o futuro. Mas você pode estimar, se for 10%, o KNCR deve pagar 2,52% acima dos 10%. Então, mais ou menos, 12,5% mais uma vez. Ou seja, você tem essa, entre aspas, garantia de que vai receber sempre 2%, um pouquinho mais de 2% acima do CDI. Claro que existe o risco de inadimplência, mas nesse caso é bastante controlado porque os devedores são muito bons. É, por isso que eu, particularmente, gosto muito mais desses FIIs que são high grade. Eu não gosto muito daqueles FIIs high yield, que tem FIIs grandes que são high yield. Teve problema com o HCTR, com o Deva, etc. Não faz muito o meu tipo de investimento porque, para mim, fundo imobiliário precisa ser seguro. Mas se for para correr risco, aí eu vou para as ações, criptomoedas, vai para alguma coisa com risco. Eu penso exatamente da mesma forma. Inclusive, não invisto em nenhum desses high yield, no máximo middle risk, e evito muito esses fundos muito arriscados. Muito bem. Vamos seguir a lista porque a gente vai ter middle risk aqui também. Vamos lá. Qual que é o segundo? Então, vamos lá. Então, a gente seguindo ainda essa lógica do tamanho, o segundo maior aqui da nossa lista, veja que tem vários FIIs de tijolos grandes. O próximo fundo de papel aqui é o MXRF11, também um dos maiores fundos da nossa bolsa, mais de R$3 bilhões de valor patrimonial, pagando um dividend yield de 12,78%. Então, um dividendo bem alto também. Vale a gente ressaltar aqui, como a gente fez no fundo anterior, falar um pouco dos contratos dele. O KNCR, por exemplo, tem muito contrato atrelado à CDI. Já o MXRF é uma grande mistura. Ele tem uma grande parte em IPCA, tem uma grande parte em CDI e tem até outras coisas dentro dele. Tem uma parte que é em permuta financeira, tem uma outra parte que é em fundo imobiliário. Então, ele já fica um pouquinho mais difícil da gente analisar rapidamente se ele é seguro ou arriscado. Eu, particularmente, considero ele middle risk. Eu até deixei anotado aqui. Deixei anotado aqui, apagou. A parte de contratos de CDI do MXRF são considerados seguros. É 2,65% acima do CDI. Mas a parte dos contratos de IPCA é IPCA mais 8,09. Aí, IPCA mais 8 já é um pouquinho mais arriscado. Se a gente falar IPCA mais 7, aí é tranquilo, aí seria um high grade. IPCA mais 8, IPCA mais 9, vai ficando middle, middle risk. IPCA mais 10 já seria muito arriscado. Então, eu considero o MXRF um middle risk. Middle risk, talvez, esperando um high grade ali, né? Esperando um high grade. É, porque como ele tem um patrimônio muito grande, tem muita coisa lá dentro, é difícil a gente cravar. Porque tem coisa ali mais arriscada e coisa mais segura. E é um fundo que todo mundo conhece. É o maior fundo imobiliário em número de cotistas negociados na Bolsa de Valores hoje. Muito bem. Então, vamos seguir a nossa lista aqui, porque aí a gente já começa a ver outros fundos grandes. Aí sim, um pouco mais arriscados mesmo. Olha só. E RDM11 é o próximo da nossa lista. Terceiro fundo da nossa lista. Terceiro fundo pagando 12,43%. E aqui o detalhe curioso é que ele está negativo nos últimos 12 meses, né? O único fundo aqui desse destaque que está negativo. Por quê? Porque ele é um fundo imobiliário um pouquinho mais arriscado. Ele teve alguns calotes, né? Até por isso que muito investidor caiu fora do fundo e fez a cotação ir lá para baixo. Mas a gente pode considerar ele um middle risk ou já seria... Eu considero o IRDM um middle risk indo com uma fatia para o high yield, né? Que é o mais arriscado. Que são os mais arriscados. Vou pegar a minha cola aqui para a gente ver a média dos contratos que ele tem lá dentro. Mais uma vez, o IRDM, ele é um fundo bem complexo de analisar porque ele tem muitos outros fundos imobiliários lá dentro, né? Acho que ele tem uma fatia de quase 20% ou 30% em outros FIIs. Mas na parte de contratos, o IRDM11, a parte de CDI dele, na média, é 4,58% acima do CDI. Lembra que eu falei que o 2,5% era seguro? 4,5% é arriscado. Então, já colocaria um sinal vermelho para esses contratos aqui. E a parte de IPCA é IPCA mais 8,8%. Então, com certeza, ele já é mais arriscado que os anteriores que a gente falou. Sim, sem dúvida. Está entregando um bom retorno? Está entregando. Mas a gente precisa entender que ele está em uma categoria um pouquinho mais arriscada. Sim. Quanto está o dividend yield dele? Nesse momento aqui está 12,43%. Interessante. Se a gente for estimar, por exemplo, um retorno, um CDI a 10%, essa fatia de contratos que ele tem de 4,58% acima do CDI, então, um dividendo bem alto. Por isso que tem esse risco aí embutido. E o nosso próximo fundo aqui da lista, também considero ele um middle risk. É o CPTS-11. É um fundo da Capitânia, bem grande também. Está com um dividend yield de 10,52%, então, acima do CDI ainda, mas muito próximo. Ele é um fundo que ele deu o que falar nesses últimos meses. Ele teve um probleminha lá dentro do fundo dele, que foi uma alavancagem um pouco mal feita ali. O que é isso? O fundo, ele pegou um dinheiro emprestado para comprar alguns CRIs, só que esse dinheiro que ele pegou emprestado, ele pegou emprestado a um indexador e comprou os CRIs ali a outro indexador. Então, ele pegou a CDI e comprou a IPCA. Aí, houve um descasamento e não foi uma operação muito bem sucedida. O CPTS tem muito contrato ali de inflação dentro dele. A maior parte é inflação, inclusive pagando 7,72% acima do IPCA. Essa fatia é considerada segura. Certo. Mas, como eu falei, o CPTS também tem muita coisa dentro lá. Tem alavancagem, tem outros FIIs também. É uma gestão extremamente ativa do CPTS. Então, se a gente pegar uma janela, um histórico de 5, 10 anos, muito, muito bem sucedida. Muito. É um fundo bem conhecido, muita gente gosta. Por causa desse histórico. A gestão, ela compra e vende muita coisa e aí o histórico é muito alto. Só que, se a gente pegar uma janela de um ano, o desempenho não está tão bom assim. Por isso que gera muita crítica, muita dúvida na internet. Aí, o pessoal pode até deixar nos comentários se gosta do CPTS ou não. A questão é que, na minha opinião, ele acaba sendo um middle risk. Por mais que eles tenham uma fatia de contratos ali seguros, por causa dessa gestão muito ativa, compra uma coisa, alavancagem ali, acaba sendo um middle risk. Aliás, pessoal, aproveita para comentar se vocês têm algum desses fundos imobiliários que o Ricardo mencionou aqui. Conta aqui para a gente nos comentários. Também, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. A gente está trazendo apenas alguns exemplos aqui de fundos imobiliários que estão atualmente pagando acima da Selic. Mas é importante sempre que vocês pesquisem e façam as próprias análises para tomar as próprias decisões de investimento. Muito bem. E vamos para o quinto fundo imobiliário aqui da nossa lista. É o RECR11, o RECR. Também é um fundo grande, 2,5 bilhões. Veja, o dividend yield dele está em 11,81%. Então, acima da taxa Selic. Mais um fundo que, na minha opinião, ele é um middle risk. Já teve algumas inadimplências lá dentro dele. Já teve que fazer aquela operação de pegar a garantia. Então, assim, por um lado funciona. Então, isso é uma segurança para o investidor. Pegando minha cola aqui, a maior parte dos contratos do fundo são IPCA. IPCA mais 8,17. Aí eu costumo dizer para o investidor que é o seguinte. Se você quer pegar um pouquinho mais de risco, um fundo como esse que é um middle risk, se você comprar barato um fundo middle risk, você vai ter um retorno um pouquinho maior. Se a gente for estimar com a inflação de hoje projetada, o IPCA de 3,73, o RECR pagaria quase 14%. Nessa... Não é 14% não. Corta. Corta, Valdeiro. Então, o RECR pagaria em torno de 12%. Mas se você comprar ele um pouquinho mais barato, porque esse aqui é um fundo que ele costuma ser negociado na bolsa com desconto. Então, aí você estaria ganhando um pouquinho mais porque você comprou barato. Mas o investidor tem que entender que teria que ser uma fatia ali com um pouquinho mais de risco na carteira. Sim. Resumidamente, desses cinco fundos imobiliários, os que são considerados mais seguros, ou seja, high grade, são o KNCR11 e o MXRF11 ali que está num limiar de middle risk para um high grade. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que o investidor pode ponderar também. Isso é o seguinte. Por que eu vou comprar um fundo mais arriscado se eu tenho um mais seguro que está pagando mais? Se for para comprar um arriscado, eu espero ganhar mais do que um muito seguro. Sim, com certeza. Importante lembrar que se a Selic continuar a sua tendência de queda a cair muito, coisa que não deve acontecer, pelo que a gente está notando dos últimos acontecimentos econômicos, da última ata, inclusive, do Banco Central do Brasil, o estimado é que a Selic termine esse ano na casa dos 9,5. Então, a gente não deve ter uma queda tão grande. Mas se a gente tiver futuramente uma queda maior, esses fundos imobiliários que são associados ao CDI, que têm dívidas atrás do CDI, eles tendem a pagar menos. Por outro lado, esses que são atrelados ao IPCA, num cenário de Selic mais baixa, tendem a ter um desempenho um pouco melhor. Importantíssimo isso que você falou, até porque é um alerta para os investidores, que nesse momento o IPCA está baixo. 3% e alguma coisa, historicamente no Brasil é um IPCA abaixo. Mas a gente sabe que o mercado é cíclico, em algum momento esse IPCA vai subir de novo, vai chegar na casa dos 5%, 6%. Não dá para prever o futuro, mas a gente sabe que a economia é cíclica. A questão alerta que eu faço aqui é o seguinte, IPCA abaixo hoje, é possível que esses fundos atrelados ao IPCA caiam, a cotação vai lá para baixo, porque muita gente vai procurar outros investimentos, porque o dividendo pode diminuir de um fundo de IPCA, se o IPCA continuar baixo. Mas aí o investidor tem que pensar na sua carteira sempre no médio e longo prazo. Se cair a cotação e ficar barato, é uma oportunidade de você comprar um retorno de médio e longo prazo. Comprar barato é sempre bom. E a diversificação sempre é o melhor negócio. Na minha carteira mesmo de fundos imobiliários, eu tenho fundos de papel que são mais atrelados ao CDI, e outros que são mais atrelados ao IPCA. E dessa forma você consegue uma carteira que vai ter uma performance interessante em todos os cenários, seja no cenário do Selic mais baixo, no cenário do Selic mais alta. E proteção da inflação também, né? Com certeza, sem dúvida. Bom, pessoal, então é isso. Esses são os cinco fundos imobiliários aqui com dividend yield maiores do que a Selic. Agradeço muito ao Ricardo aqui pela participação. E se você ainda não segue o canal do Ricardo, é o Lucro FC. Exatamente. Passa lá, Lucro FC, aqui no YouTube, três vídeos por semana. Fundos imobiliários, então, é um carro-chefe que a gente tem. Show de bola. Então é isso. Muito obrigado, Ricardo. Valeu. E até mais, pessoal. Tchau. Tchau.